Vai! 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 De fúria! De fúria! De fúria! Fúria! Puga de Political! Na sâmara, empurra a museta de frente Pra casa! D'악a, d'itte! Usa a museta de face! Vaga de baixo! D'악a, vai! A museta de frente, pra casa! Vai! 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 Quiquezinho! Vai! Viva!! Ai! Queima a gente se for ver aqui In alternativa de OP Pxar Transcrição e Legendas Pedro Negri